Então agora vamos ver na prática o nosso primeiro exemplo com generics no TypeScript. Eu já alerto que a princípio vai ser algo estranho, talvez, a não ser que você já venha de uma linguagem que é fortemente tipada, como por exemplo um próprio Java, coisa do tipo, que é mais comum esses assuntos. Mas se você vem, por exemplo, do próprio JavaScript Vanilla mesmo, isso aqui é bem, bem assim, comum. Beleza. Ou até mesmo se você vem do PHP, coisa do tipo assim, linguagens que são mais fracamente tipadas, do Python. Então é uma abordagem diferente. Então para o nosso primeiro exemplo aqui, eu vou criar dentro de source, chamada aqui de generics, functions, que eu vou mostrar com funções. Então, vou criar uma função padrão, como a gente já está acostumado. Então, function, vou deixar com essa anotação antiga mesmo, só para ficar mais fácil de a gente entender por enquanto. Fala de example. Essa nossa função vai receber, por exemplo, algo que vai ser do tipo, ou seja, um parâmetro, chamado de value, que vai ser do tipo string, e ela vai retornar o mesmo tipo. Então, o Flaco vai retornar um string. Beleza. Então, já retorna aqui, eu vou retornar o próprio value. Retorna o próprio value. Beleza. Então, nenhum segredo até então. Então, se eu quiser utilizar essa função, um console.log, pego nosso example, esse é o nosso example, eu passo um valor string e ok. Posso compilar isso daqui, só para a gente ver como funcionou. Então, dou um npx, psc, vou gerar lá dentro de dist. Agora, eu posso dar um node e pego ele dentro de dist, o nosso generics functions. Aí. É um segredo até então. Você poderia também rodar isso aqui no browser, tanto faz. Ok. E agora, como que entra a generics? Imagine que eu tenho que utilizar essa mesma função, mas, por algum motivo, eu vou receber agora, já a mesma função, só chamar de exemplo 2. E a única coisa que vai mudar aqui, o tipo dela vai ser number. E o retorno também vai ser number. Aí eu vou precisar utilizar essa mesma função, fazer a mesma coisa. E aqui eu vou precisar agora trabalhar com um boolean. E o retorno também vai ser boolean. Então, perceba que eu tive que criar três funções para fazer, teoricamente, a mesma coisa. Por mais que esse cenário aqui pareça bem inacessível, pareça que nunca vai acontecer, pode apostar que isso aqui vai fazer sentido em algum momento quando você estiver desenvolvendo projetos reais mesmo. Então, deixando assim, eu tive que criar três funções para fazer, teoricamente, a mesma coisa. Simplesmente retorna o próprio valor. Ok. Ou, tivesse que, por exemplo, retornar com um string. Se eu tivesse que pegar esse valor, convertê-lo para um string, enfim, não importa. E só entenda que a gente tem um cenário onde eu precisei duplicar três métodos aqui, três funções, para fazer praticamente a mesma coisa. Poderia ser coisa diferente, mas, no caso, a gente fez a mesma coisa. E agora é que entra a vantagem de a gente trabalhar com o generics. Então, para mostrar aqui na prática, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui, deixar apenas a nossa função example. e com o generics, eu posso falar assim, olha, essa nossa função example, eu posso setar, receber de forma dinâmica, quem for utilizar essa função, falar qual tipo que eu vou lidar aqui. Não só esse tipo, eu posso receber esse tipo e eu posso receber o retorno ou outros tipos. Então, o que funciona? Qual que é a ideia? Então, aqui você coloca o sinal de menor e maior e aqui eu passo o nosso generics. Então, por padrão, a comunidade utiliza o T. Então, você utiliza o T para o primeiro tipo, depois eu vou mostrar como você trabalha com mais tipos aqui. Então, eu estou passando aqui um tipo T. E agora eu pego esse T e jogo aqui, ao invés de receber um string, eu jogo um T. Veja que isso é uma conotação válida. Então, eu estou recebendo aqui um tipo que eu não sei o tipo. Então, logo, se eu estou usando o retorno de algo que eu não sei o tipo e aqui a nossa função espera um string, ele já deu um erro. Então, eu posso falar, o tipo também é o tipo que eu passar. Beleza, até então, o que mudou? Teoricamente, nada. Isso daqui, inclusive, vai funcionar, mas não é a ideia de mostrar dessa forma ainda, pelo menos não ainda. E veja que não tem erro, mas observe que a dinâmica dessa nossa função já mudou bastante. E agora, então, como é que eu falo? Olha, essa funçãozinha aqui, eu quero utilizar ela com o tipo string. Bem fácil. Aqui, na hora que eu vou utilizar a função, eu passo aqui, o tipo dela. Então, eu passo aqui, e falo que eu vou trabalhar com um string. Olha isso. Então, logo, a gente olhar aqui essa função, observa agora como ficou o corpo dela. Passa um mouse aqui por cima. Veja, a nossa função exemplo, lá onde tem o nosso tipo genérico, o nosso t, ele colocou string, que é o tipo que a gente passou, o nosso value também é do tipo string, e o retorno é do tipo string. E agora, se eu quiser utilizar essa mesma função e trabalhar com inteiro, seja, como no caso números, então, vem aqui, aí, passo um number. Então, aqui já está danado, porque agora eu passei que o tipo dela é number. Agora, vem aqui, um, dois, três. E observa de novo. Olha o jeito que ficou a função. Ou seja, a gente mudou o comportamento da mesma função onde eu trabalhei com o tipo genérico. Onde, no momento que eu vou utilizar essa função, eu falo, olha, eu quero utilizar essa função com o tipo string. Não, eu quero utilizar ela com o tipo number. e essa é a dinâmica. Então, sim, talvez fique meio confuso ao princípio, mas isso aqui faz uma diferença gigantesca. Então, veja, naquele mesmo caso lá onde eu tinha que criar três funções diferentes para fazer a mesma coisa, agora eu consegui reduzir isso dessa forma aqui. Eu posso estender esse exemplo. Vou dar um comentário para isso daqui. Vou ser, vou ficar ser. Parece que fica documentado. No segundo exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso receber aqui, e falar que o tipo de retorno ele é um tipo específico. Então, não só o tipo de retorno, mas eu poderia também, o cenário aqui é ilimitado, ou seja, as possibilidades. Eu podia ter um value 2, mais de PRM2. Eu posso fixar o tipo desse parâmetro 2, ou seja, eu posso falar aqui que o tipo dele é string. Beleza? Aí toda vez que eu for utilizar essa função eu preciso passar em string, mas eu quero também que o tipo dele seja dinâmico. Ou seja, eu não sei que tipo eu vou lidar aqui. Vai depender de cada caso. Então, eu posso trabalhar com um genérico para ele. Eu podia pegar esse mesmo T, mas eu estaria sempre trabalhando com string ou com number. Mas se eu quiser falar, não, esse cara aqui vai ser um boolean. Ele vai ser um inteiro. Ele vai ser o que eu quiser. Um tipo de uma class, uma interface, tanto faz. Então, eu posso passar um outro genérico aqui. Eu vou chamar de U, que normalmente é o padrão ex. Começa a partir de T, pode ser qualquer letra, mas você começa a partir de T. Vai ter U, V e assim por diante. E aqui eu falo que o tipo dele é U. Então, veja, eu passei a dinâmica dele. Agora aqui está andando um erro, por quê? Porque eu tenho que falar com o meu segundo parâmetro, ou seja, o meu segundo genérico que a gente precisa passar aqui. Então, como aqui, eu vejo que tem dois genérico. é só até copiar aqui para começar a gente entender a dinâmica. Vou falar o primeiro é string, neste caso, e o segundo também vai ser string, neste exemplo daqui. Então, tem que passar um string e uma string. Nesse outro aqui, eu vou falar que vai ser um number e um boolean. Então, logo, eu passei um number e agora eu tenho que passar o nosso boolean. E veja que continua funcionando da mesma forma, porém, agora, a gente mudou o comportamento da função passando mais de um genérico. Então, observe aqui, eu passo o mouse por cima para você ver como ficou o resultado final da tua função. Então, está aqui a nossa função, function example. Então, o nosso primeiro genérico é do tipo string, o segundo é do tipo string também. Então, logo, o nosso velho também ficou string, o nosso segundo parâmetro ficou string e o retorno foi string. Se eu falasse, não, eu quero que o meu retorno seja um outro tipo, a gente podia passar aqui o v e eu passava aqui o nosso v. Aí, eu serei obrigado a vir aqui e passar um tipo do nosso v. Aqui, também vai ser string. E aqui, o Paulo fala que o nosso retorno vai ser do tipo number. Aí, aqui, agora, já dá um erro porque eu estou recebendo o tipo t que eu não sei um tipo e aqui, eu estou retornando o tipo v. Aí, eu teria que trabalhar esse tipo aqui para a gente não ter esse erro. então, é só para mostrar que você pode ter vários tipos e como eu estou retornando o próprio value, ele dá um erro, mas eu podia falar aqui, vai retornar algo que é do tipo v, é um outro parâmetro. Então, essa é a dinâmica, isso aqui é só para mostrar que é possível. Vou deixar aqui para a gente não ter que fazer um casting desse valor. E, justamente, para mostrar que a gente pode trabalhar com vários tipos de retorno. Vou mover aqui esse terceiro, genérico. A gente tem apenas dois genéricos. E, essa é a nossa dinâmica. Se eu quiser mais um exemplo, eu posso vir aqui, e falar, olha, o nosso primeiro parâmetro, então veja aqui. Então, você sempre imagina, isso daqui, está vindo para cá. Isso daqui, está vindo para cá. Uma vez que eu joguei isso para cá, onde tiver o T, vem para cá. Onde tiver o U, vem para cá. Então, basicamente, é isso que ele fez. Aqui, a mesma coisa. Então, é isso que aconteceu. Você sempre imagina o valor que eu estou passando aqui sobrescrevendo o que tem aqui. Então, para não ter um cenário de frente, então, eu vou receber o primeiro parâmetro com o tipo Julio, agora. E, o segundo parâmetro é o nosso PC do tipo Spring. É que você é decimal, o valor que você quiser. Perceba que a gente mudou aqui, várias vezes, o comportamento da mesma função. Trabalhando, nesse caso, com o Generics. Isso aqui vai fazer uma diferença gigantesca, especialmente, quando você trabalhar com classes. E, principalmente, quando você for para um tipo de aplicação que tem uma abordagem mais avançada, como, por exemplo, trabalhar com Domain Interview Design, coisa do tipo. Vai fazer bastante sentido. E, para deixar registrado, eu vou mostrar uma outra dinâmica aqui, vou dar um CTRL KC. A gente pode trabalhar com essa mesma função utilizando a própria anotação do S6. Vamos criar um const. e o nosso const recebe essa nossa função de callback. E aqui, agora, como eu utilizei const, eu utilizo o nosso RL Function. Dessa forma. Continua funcionando da mesma forma. Veja que não mudou nada. Só que a gente deixou a nossa anotação mais simples. Como tem apenas um único retorno aqui, eu posso fazer, inclusive, uma única linha. Então, veja, o resultado é exatamente o mesmo. Continua funcionando da mesma forma. Você pode, inclusive, complicar aqui para ver. Mas, no geral, é isso. Então, é isso aqui que a gente trabalha, então, com o nosso generics. É por mim que isso aqui vai fazer muita diferença ainda na tua vida.